Um salve para quem já treinou hoje, em plena terça-feira, depois de furar a segunda-feira sem treinar. Olha quem tá aqui, ó. Oi. Sai de perto de mim, não desgruda de mim, o amor incondicional, um grude. Nossa, sai chiclete. Prestes a fazer 33 anos, idade de Cristo, gente. 33 anos eu tô bem, né? Claro, com filtro. Com muito filtro, eu tô ótima, homem jovem. Olha o cabelo. Pós-treino, a gente vai de quê? De quê, amigo? Nozes, claro, né? Pós-treino. Panquequinha com enoses. Eu viciei nessa nova pasta de enoses, de cheesecake, em pedacinhos de frutas, de cranberry, cereja e mirtilo. Ó. Então você vai treinar hoje. Hoje eu vou, já tem que ir. A escada já tá ali, ó. Ó, prontinha lá, só esperando. Prontinha, esperando. Tá rolando.